E aí galerinha, hoje eu tô fazendo aniversário de casamento, tô fazendo um ano de casada e eu decidi fazer um vídeo pra falar com vocês, meninas solteiras, que estão aí esperando a metade da laranja, a tampa da panela, a cerveja do bolo, a pulga do cachorro. Então eu vou contar pra vocês como foi que eu conheci o Alexandre, meu marido, e na verdade eu não quero contar como foi que eu conheci ele, eu quero contar como foi o trabalhar de Deus na minha vida antes de eu conhecer ele. Se você não é inscrito ainda no canal, não espere o final do vídeo pra se inscrever, inscreva-se agora! Quando eu me converti eu fiquei um período muito longo, in santidade, eu fiquei 10 anos sem beijar nenhum menino, sem ter relação com ninguém. E eu fiquei esperando o homem que Deus tinha pra mim. Depois desses 10 anos eu comecei a me desesperar. Ela tá desesperada! Grita! Peraí, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. Não é possível que Deus vai fazer tudo pra mim. Porque antigamente eu achava que tudo acontecia no sobrenatural. E na verdade não é bem assim que as coisas funcionam, as coisas acontecem no natural também. Então eu fiquei muito revoltada, sofri algumas decepções da igreja, por ficar conversando com pessoas que não eram de Deus pra mim, né? Porque eu me frustrei, eu me frustrei bastante com alguns caras da igreja. E eu acabei me desviando dentro da igreja. E aí eu comecei a telefonar pra alguns caras, me trocar mensagens e acabei saindo com alguns deles. Tudo isso começou a fazer uma confusão muito grande na minha mente, porque eu queria me santificar, mas a minha carne já não aguentava mais esperar. E eu também comecei a ficar muito ansiosa, de desacreditada. O pior é quando você fica desacreditada, que algo diferente possa acontecer na sua vida. Então eu tive uma conversa com Deus e eu perguntei o que eu poderia estar fazendo, porque eu não sabia mais o que fazer. Já tinha me esperado e nada tinha acontecido, e já tinha me desesperado e também nada aconteceu. Todo cara que eu ficava nunca rolava namoro. Sempre acontecia alguma coisa pra impedir que a gente namorasse. Ou acontecia alguma coisa pra impedir que eu acreditasse que aquela era a pessoa certa. Era a ex-namorada que voltava, era porque o cara mudava de país. Eu já tava abrindo mão da minha santidade pra poder ficar com alguém, pra poder namorar com alguém e mesmo assim não conseguia. Então eu fui ficando mais frustrada. Ah, eu tô desanimada já, meu Deus, todo mundo tem namorado. Tem a menina da minha sala, aquela horrorosa, ela tem namorado. E eu que sou tão perfeita, assim, não tenho namorado. E aí teve um congresso da igreja que eu participava. Eu cheguei lá nesse congresso meio que revoltada, porque eu falava É possível, todo mundo é certo dentro de comigo. Fala comigo Deus, me diz alguma coisa. Por que eu não tô conseguindo namorar ninguém? Por que eu não consigo casar? Deus falou comigo nesse congresso. Quando eu entrei e pisei o pé na igreja, o pastor falou assim Deus tá falando aqui nessa noite que tem pessoas que não conseguem dar certo com ninguém. E você tem perguntado por que que isso acontece. E a resposta é Só vai dar certo com a pessoa que Deus tem pra você. Todas as vezes que você tentar alguma coisa com alguém que não é da vontade de Deus, Deus vai barrar. E você não vai conseguir nada. Então você tem que esperar quem Deus tem pra você. Que é com Ele que as coisas vão dar certo. Então eu não sabia quem era de Deus pra mim, mas eu sabia quem não era. Porque aqueles que não davam certo é porque não eram. E então eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito de deletar todos os contatinhos do meu celular. E depois que eu deletei todos, depois de um tempo, uns três meses depois, Eu vi uma postagem do meu marido. Ele não era convertido até então. E eu vi uma postagem dele que ele tinha se convertido. E ele tava tocando violão, adorando a Deus. E eu sempre pedi a Deus um cara que fosse surfista e que tocasse violão. E aí eu curti a foto, comentei, aí ele comentou no comentário. Aí eu comentei o comentário dele, ele comentou no comentário de novo. Vamos em boxe? Vamos em boxe! E aí nós fomos em boxe e a gente conversou. A gente teve um encontro pessoal e eu não consegui conversar com ele. E eu fui pra casa e eu abri o Facebook. Uma amiga minha ímpia postou uma frase assim. Só se ama o que se admira. E quando eu li essa frase, me veio o olho cheio na mente. Porque eu admirava ele. Admirava porque ele surfava muito. Porque ele tocava muito bem o violão. Nós oramos, Deus confirmou. E aí nós começamos a namorar. E hoje estamos casados e completando um ano. O que eu quero dizer pra vocês é que às vezes a gente realmente se desespera. A gente tem uma atitude precipitada com as nossas mãos. Nem todos os caras que estão na igreja são pra você. Entendeu? Às vezes tem caras na igreja que não é pra você. É pra outra pessoa. Se você não sabe quem é, tente descobrir quem não é. E vai eliminando. E esses que você for eliminando, deleta. Não tenha contato. Pra você não criar uma expectativa falsa. Nem em você e nem nele. É isso aí galerinha. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se Deus falou com você através desse vídeo, escreve aqui nos comentários, aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui antes de sair desse vídeo e assistir o próximo vídeo. Canal Vida Luz fica por aqui hoje. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.